A gente já tinha comentado que a torcida era um fator muito positivo pra gente Eles fizeram um show a parte, foi um jogaço Eu acho que o time sai fortalecido com essa vitória A gente sabia que o time da Sérvia era uma grande equipe Que seria um jogo muito difícil Mas eu acho que todas as parabéns As meninas que entraram ajudaram muito E eu acho que é isso, a força da equipe que está fazendo a diferença